Música Ai que chique, a Ashley tá tirando tudo as folhas das batatas Olha só que sexta-feira mais delícia, piazada Bora começar a sexta com tudo, com o nosso hashtag sextou Porque o negócio é o seguinte, piazada Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o oitavo episódio aqui no mapa Granja Guaraná O mais conhecido Granja Guará, né rapaziada Eu tô chamando ele de Guaraná Mas enfim rapaziada, pra quem tá perdendo a nossa série Cá estou eu então com meu Deusfar É um dos tratores mais fortes que eu tenho aqui na fazenda Ele tá com 312 CV se eu não me engano E assim, eu tô agora com esse implemento, com esse negócio vermelho aqui na frente Isso dali tá ali acoplado Que é pra mim tá removendo, eu tô cortando então as folhas da minha batata, né Eu vou remover todas essas folhas e depois eu vou utilizar aquela outra máquina vermelha que tá ali atrás Que aquela sim vai colher Só que a gente vai ter um desafio em tanto aqui com essa batata Porque querendo ou não vai demorar muito pra gente colher essa batata Então eu pensei em deixar aqui meus funcionários, tá Vou tá deixando a Ashley, vou tá deixando o Cordo Osvaldo Tudo o pessoal mexendo com as batatas E assim, mexer com batata no trator dá uma serviceira Se vocês puderem rapaziada Eu recomendo que vocês utilizem aquela outra que parece uma patrola Só que não é uma patrola, tá? É uma... Eu vou explicar pra vocês É uma coletadeira de batatas Só que ela é muito maior Ela tem essa parte aqui da frente bonitinho É como se fosse uma patrola Mas só que o serviço rende mais com ela Eu tentei primeiro Tá tipo já colhendo E cortando tudo isso aqui ao mesmo tempo Mas não deu certo Eu tive vários imprevistos aí Mas não tem problema não Então galera Bora soltar o likeão A nossa meta de 2 mil likes, tá? Bateu essa meta Hoje às 3 horas da tarde vai ter GTA V Vocês sabem que eu tô ansioso demais Pra trazer o GTA V hoje A nossa... Aquela nova DLC Já teve vários youtubers aí Que já fizeram vídeo da DLC e tals Mas eu ainda não joguei Eu não cheguei nem a ver como é que tá essa DLC Então eu vou tá trazendo algumas gameplays hoje aqui no canal Então ó Basicamente vai ser assim Hoje às 3 horas vai ter GTA E às 7 horas da noite vai ter farming Mas enfim Embora tá batendo aquela meta Meu Deus do céu Já começamos grudando aqui nas placas O hashtag física pra quê? Porque eu mal encostei na placa Tipo foi assim pertinho Já fiquei preso Mas vamos lá Tenho que tá levando agora de volta esse caminhão Porque se hoje eu for fazer Se eu for colher toda essa batata Eu vou precisar desse caminhão Querendo ou não Pra gente fazer o transporte delas né rapaziada Eu tenho que levar tudo pra lá Só agora bem real mesmo Eu não lembro o caminho Eu não sei se eu posso tá pegando a esquerda aqui Passando ali pelo BGA Que eu vim por outro caminho Eu vim lá por trás Onde é que tem o campo de bocha né O pessoal tava lá jogando bocha Até nem sei se na cidade de vocês aí Vocês sabem o que é bocha rapaziada Vocês conhecem a bocha? Quem conhece comenta a hashtag bocha E se possível deixe nos comentários um breve resumo Pra rapaziada que não conhece a bocha Porque eu acho que tem bastante gente que não conhece né Não sabe nem o que que é bocha né Pelo amor de Deus Jogar bocha é bom pra trincar a cabeça dos outros né Jogar em cima já pensou? Mas enfim galera Sexta-feira Não esquece do hashtag Sextou Ai eu esqueci Que tem radar velho Tomei uma multa Rapaziada Eu fui multado na frente do posto policial Caramba velho Eu tomei uma multa Mano Primeira multa aqui dessa caminhonete Eu não vi nem quanto que eu paguei Eu tenho que cuidar Que esse mapa aqui tá cheio de radar Só até então Eu ainda não me acostumei Que tem radar nesse mapa Que os outros não tinham Então eu vou arrochando Passo de tal velocidade Eu sou multado E até meu girico Cara eu já levei multa Até com o girico já mano Tipo Né Mas se eu não me engano Aqui perto da loja Tem mais um radar É lá pra frente da serraria do Fritz Eu lembro que tinha uma ontem Aqui é a serraria do Fritz Tem uns Fritz vende táubas né Vocês estão ligados que o Fritz vende umas táubas Aqui ó Aqui tem o radar Vou passar bem devagar ó Olha só os pardalzinhos aqui E galera um fato curioso Uma vez rolou um meme na internet Eu acho que foi real Esse aí não sei se foi montagem Mas vocês estão ligados Que quando esses radars Tipo Eles aplicam a multa ali no carro Eles tiram uma foto Da placa do carro né E mano Bem na hora que Que aquela câmera lá Do radar Foi tirar a foto Passou aquelas pombas brancas mano Bem na frente E tampou A placa do carro Mano Eu falei Não Nunca mais Nunca mais velho Isso nunca mais na vida Que vai acontecer rapaziada Tipo quando que vai passar uma pomba Pra evitar De você tá ganhando uma multa Velho Nunca Na vida Então é Rolou Já de ano já Essa foto rapaziada Se vocês já viram Essa foto aí Comenta Hashtag Pomba Que é a pombinha Na frente da placa Velho Circula direto Nos grupos de face A bagaça toda aí Mas enfim Vamos trocando uma resenha Trocando umas ideias aí Enquanto que o Quase vai indo Com o caminhão De volta lá pra sede Que se por acaso Querer meu funcionário Terminar o serviço Hoje lá das batatas Eu vou tá começando De colher essas batatas E vocês tão pedindo Também pra mim Tá colocando O pneu balão No Deutz O Deutz Não é pra mim vender É pra mim ficar com ele Valeu pelo feedback Ah multa multa não Glória Eu vi os pardal Eu só pisei no freio Imagina o cara O cara tomar mais uma multa Longe de mim Chega de multa por hoje Rapaziada Sai pra lá Já tomei multa Demais da conta Já tomei muita multa Aqui hoje Longe de mim Tomar mais uma É o posto BR Chega de multa né Pesado Olha os caras Esperando o busão aí O que os caras Tem na mão ali Deixa eu olhar Um tá com uma Bem O que é isso aqui Que você tá olhando Essas revistas Rapaz Deixa eu olhar contigo Pera aí Deixa eu subir aí Sai Não consigo rapaz Quando a gente chegar atrás Eu quero ver o que ele tá olhando Porque olha Ele tá com Oxi O cara tá com uma caneca De chope O cara tá Doidão Vendo a moça No cartaz Olha só que pervertido Oh rapaz Você não vai pro céu Não hein Olha aqui ó No lado do senhor de idade O irmão do gerardão Rapaz E aí seus torfinhos Como é que você tá Tudo bom Como é que tá bom Tchau pra vocês Olha estão lá dos canavial Aí olhando revistinhas Que não se podem né Deus tá vendo Deus tá vendo Essa zoeira Deixa os caras Ser felizes Deixa os caras Tomar os gole dele Lembrando Criançada Não pode tomar gole Só depois do 18 Tanto que eu já tenho 22 anos nas costas E sem zonas rapaziada A gente faz as brincadeiras Aqui no canal E tal Mas mano Eu não consumo álcool De vez em quando Tomo um gole Ou outro ali Mas não sou muito Sei lá Meu negócio é Ir pra academia Ia andar de bicicleta Não tem jeito E outra Se o cara toma O cara perde total rendimento Então até melhor nem tomar Aqui ó Água Lubrificar a goela Porque senão Até as 7 horas da noite Eu já tô sem voz Enfim Vamos pra lá Sem mais delongas Levar O nosso F600 Eu tenho o costume De falar F6000 Tenho que perder esse costume Eu ainda não estou conseguindo Colocar a lona Nesse caminhão A lona tá meio bugada Depois que atualizou o farming Deu um bug Tipo geralzão Até não é só nesse mapa não Tá rapaziada Não é no mapa É no farming Deu esse bug Que eu não consigo remover E nem colocar a lona Então ô grangeiro Se puder dar um help Pra nós aí Pra mim conseguir tirar E colocar a lona Não sei o que Que tá acontecendo Com os caminhões Que nem Nenhuma carroceria Qualquer mod Que eu for utilizar aqui Eu não consigo nem colocar E nem tirar a lona Então se alguém souber resolver Ou se o grangeiro mesmo Puder Puder me dar esse feedback Até ó Bem vindos ao Granja Guaraná E beleza Olha só a Granja Guaraná Do Crazy E vamos torcer rapaziada Pra lá em cima Lá onde é que tá Nossas folhagens Vamos torcer Pra ele já ter terminado Lá de remover as folhagens Pra gente poder já Colher essas batatas Mas eu ainda tô achando Que vai sair Às sete horas da noite Essas colheitas Eu ainda tô achando Que vai sair Lá pelas sete horas Porque hoje eu tomei Uma multa Eu fui multado Lá no posto policial Eu tomei uma multa Com minha caminhonetona Aqui Chega até Sair uma lágrima Aqui da vista Porque essa caminhonete Que é bonita Já tá com multa Aí é pra cair O cheque Como é que fala Pra cair os botear do morso Pra acabar com o cheque do leite Quase que eu falei Que era pra Pra cair Com o cheque do leite E acabar com os botear Não, pera Ah tá Cês entenderam Cês entenderam Que eu tô É clima de cesta Eu acabo ficando meio Doido, né pai Coisa fica acabando Meio louco da cabeça Lembrando que esse campo Eu ainda não plantei Eu tenho que tá adquirindo Uma plantadeira nova Só que eu vou fazer Eu vou vender o trator Lá Que tem a plantadeira Lá Vou comprar um conjunto BR inteiro, tá Vou comprar Desde trator Desde plantadeira Vamos fazer um conjuntão Que vai ser o nosso Primeiro conjunto BR Aqui no Granja Guaraná A fazenda Que todo mundo gosta De tomar refrigerante, né Que é só refri E fazenda Granja Guaraná Do nosso amigo grangeiro E do E do granjinha também, né rapaz Meu amor Abração pra cês dois O cara caprichou demais Nesse mapa Veio anos De desenvolvimento Não é novo Rapaziada Esse mapa já é véio Muito tempo Que ele tá trampando Tipo Muito mesmo Rapaziada E eu tô com as minhas Murtas, né Olha só Tadinha Da nossa F600 Tão nova Tão ingênua E já com multa Em seus documentos Nem tirei os documentos Dela ainda, né Quer dizer Tirei sim Porque já tá até Emplacada Farmcentro Pera Pera Essa placa aqui É Farmcentro Sul É isso mesmo FCS Ou é Farmcentro Não Tá, pera Que agora eu buguei Mas tá ali, ó Esse 2K20 É 2020 Pra quem não sabe É de 2K Que é dizer 2000, tá Então 2K20 É 2020 Ixi Ainda não Ihhh Ihhh Tô achando que essa colheita Vai ficar pra hoje à noite Os caras ainda tão removendo Todas as folhagens Ali, ó Vai demorar ainda, ó Mas pelo menos que agora O caminhão já tá aqui Já vamos deixar ele aqui Na estrada Enquanto isso Eu vou tá Indo vender Rapaziada Tô pensando seriamente Mesmo em vender Esse Fendet Vender essa plantadeira Lógico Só os grãos Vamos tá deixando aqui Tá deixando a semente aqui Vou vender esse Fendet E vocês vão escolher Qual vai ser o nosso Trator brasileiro, tá Eu vou vender Essa plantadeira aqui também Lembrando que eu vou pegar Um plantio direto Depois eu vou vender Aquela outra grade Lá também Que eu não vou utilizar Porque a gente já tem Algumas plantadeiras Que no caso Faz o mesmo serviço Da semeadeira Aqui no farm Para as culturas Que eu vou utilizar Mas não Vamos ter uma de cada É Até eu vou ter que ver Depois qual trator BR Que eu vou colocar Eu não sei Se eu vou vender Já esse Fendet Ou se eu vou Se eu vou primeiro Comprar só a plantadeira Eu vou ter que fazer Alguma coisa Então se alguém tiver Como passar o feedback Para a gente aí Deixar nos comentários Eu agradeço muito Porque vocês estão ligados Que aqui a gente Só faz loucuras Nossa fazenda É Só A nata Igual diz o outro Só a nata Só coisa relíquia Coisa boa Mas não é a renata É a nata Tem gente que Entende erado Eita pega Vamos para lá Galera Lembrando aqui No meio do vídeo De novo Igual eu falei ontem Eu estou com Um monitor 4K Venda Um mês de uso Zero bala 27 polegadas Painel IPS Se alguém tiver interesse É só me chamar Lá no Insta Pelo privado Tá Sei que não tem nada A ver com a gameplay Mas é um jeito De eu deixar vocês Conectados com o que rola Aqui no dia a dia E monitor novo O motivo da venda É que eu tenho um probleminha Aqui nas costas Ele é muito baixo Por causa da minha mesa Tá Pra minha mesa Não ficou legal Então mano Tá zero bala Só vou vender por causa disso Se alguém quiser Chama lá no Insta Fechou Monitor pra quem não sabe É a tela Onde você enxerga No computador Tá bom Só que quem tiver interesse Aí tá saindo por 1K 1,600 Se não me engano Rapaziada O preço original Dele é 2,100 Tá Só que eu vou deixar avisado Pra vocês aí Mas enfim É Agora A minha dúvida é Vendo o trator Ou não vendo Eu acho que eu vou vender assim Né Já que eu vou Pronto Se eu for ver Eu vou ter que primeiro Pesquisar a preço Primeiro vamos ver Que nós vamos comprar Não vou chegar aqui e vender E depois ficar sem trator Né Vamos ver É Vou comprar um Quase era de botar Um trator médio aqui Tem esse Valtra aqui Mano Também que é da hora O T195 Também Só que ele só tem essa cor Mano Pera aí Deixa eu só ver Que eu tenho umas outras Categorias aqui Olha Olha Aqui tem uns mods Muito louco Esse Valtra aqui Mano Esse BH140 Vai ficar muito massa É Esse daqui Tem Nossa Pera mano Esse Fennel tem 240 CV Rapaziada Não, não, não Carma lá Carma lá Eu vou vender só as plantadeiras Primeiro Só vou vender as plantadeiras Porque mano Esse trator aqui é forte Tem 200 e pouco CV Nossa mano Não vale a pena eu estar vendendo ele Rapaziada Por enquanto Eu tenho que ver O que é mais viável Para a fazenda Não colocar Tipo Mod brasileiro Por colocar Tá ligado Então né Aguenta as pontas Aí clã Aguenta as pontas Que eu vou vender Só essas plantadeiras Aqui Depois eu vou ver Uma outra ali Para comprar E aí sim Vai ficar massa Mano Não adianta Se desesperar Não O trator Não quero vender não Longe Eu quero vender Só os Os implementos Mano Acho que eu tenho que trazer eles mais aqui para frente Possivelmente mais ou menos aqui Chuto eu Tá Não tenho certeza Deixa eu só puxar aqui na mão mesmo Aqui ó Consertar Ganhar 11 mil Consertar Vou ganhar 9 mil Já era E agora sim Vamos ver alguma plantadeira Ou algo do tipo aí Deixa eu só dar uma olhada aqui Peraí 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 Plantadeiras 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 Tá Deixa eu ver Esse aqui tem milho Tem girassol Tá Deixa eu ver Esse aqui tem milho Como é que tá Possivelmente Uma semeadeira Aqui pra mim É ser É ser um pouquinho melhor Vamos estar dando uma olhada O que tem aqui pra nós Tô pensando em pegar Rápido Por enquanto Por enquanto Rapaziada Nossa Precisa de 420 CV Pra puxar essa estrela 32 Peraí mano Essa 9 DC Ela tá muito cara Deixa eu ver de novo Aqui as plantadeiras Que tem aqui Que aqui tem Cara Deixa eu ver O que ia ficar bom Pra mim usar Em outro trator Depois também Eu tava utilizando Essas daqui Rapaziada Eu acho que vou pegar Essa case aqui Que depois eu posso usar No tandem Caso eu precisar Eu tava utilizando ela Lá no mapa sul do Brasil Antes eu perder o save Deixa eu até ver Precisa de 180 CV Meu trator tem 240 né Então mano Vai puxar suave Precisa de 240 Só eu acho Que eu vou colocar Um peso frontal Aqui nesse trator Deixa eu já adquirir Um peso frontal Eu tenho que encaixar Conforme a gente precisa Não adianta Tá comprando Qualquer coisa Deixa eu ver Tem esse peso aqui Da Fendit Esse daqui Vou comprar Esse aqui Vou comprar Também na própria Cor da Da Fendit Só pra ver Como é que vai ficar 3.500 Nem sei se eu comprei Na cor certa Do trator Porque a Fendit Tem dois tipos De cores aí né Enfim Vai ficar Vai ficar beleosa Vai ficar um conjunto Tão bom Ó bom que já tem Uma semente Que eu já deixei Aqui ó Deixa eu ver Qual lado Que eu posso Tá pegando meu Ah tá O peso tá aqui Eu ia falar Oxe cadê meu peso Eu lembrei que ele era verde Tava na frente Do meu nariz E eu não vi Mas eu acho Que esse peso aqui Vai tá bom Já pra puxar Essa plantadeira aí Esse Fendit Vai puxar de boa Até mano Esse Fendit Que eu não sei Se eu posso mudar A cor dele Quase era Do pintado de vermelho Mas não tem como não Esse tanque traseiro É da semente Ó Eu posso tá comprando Fertilizante Depois Mas eu vou montar Eu vou montar Uma parada lá na minha sede Pra mim Tinha as plantadeira Eu vou montar Tipo Aquele esquema Daqueles silos Que eu sempre utilizo Em todas as séries Que é mais fácil Do que tá indo Sempre comprar A semente Ao menos eu curto Mais Enfim Tá da hora Hoje a gente comprou Essa nossa nova Plantadeira Da Keys Rapaziada 32,15 Já vai dar pra adiantar Um serviço Muito bom demais Olha que bonito O painel Aqui na hora que acende Olha Coisa mais linda Nem lembrava Desses detalhes Aqui que tinha Opa Vai olhar pra trás Vai Animal Mais uma agulha aqui Chegando aqui No Granja Guaraná Mas de novo Homem Essas placas Eu tenho que perder O costume De ficar andando Perto das placas Eu sempre consigo Ficar peixando Eu tenho azar Com essas placas Rapaziada É É incrível Sabe É incrível Como eu Como eu dou bem Com essas placas Mas enfim Tem problema não Vamos pra lá Bem de boa Na manha Que o processo é lento O bagulho é louco E galera Ó Vamos ver se Se a gente consegue Hoje às 7 horas Estar colhendo aquela batata Porque lembrando Que às 3 horas da tarde Vai ter o nosso GTAzinho Tá Enfim Eu vou estar finalizando Esse vídeo por aqui Caso você for novo No canal Se inscreva Bora ajudar A bater a meta Dos 700k Rapaziada Aqui estamos quase A gente vai fazer o projeto 700k Esse ano Não sei se sai Mas enfim Vamos dar fé Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Valeu todo mundo que assistiu E cara Eu só troquei a plantadeira Porque eu queria optar Por uma com plantio direto E eu vou estar montando Aquele tanque de semente Lá em cima da sede Vai ficar bem top Próxima gameplay Beleza Então é isso aí Até depois Oi 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 Não foi culpa minha Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Coisa Tamo junto Se inscreva no canal É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau